Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse dia, eu puxei Maguila pra ir fazer um piquenique na praia, viu? Ele não gostou muito dessa ideia, não, porque Maguila não gosta de ser farofeiro, viu? Falou de levar comida pra praia, minha gente, ele não quer. Só que na hora de comer, ele come, minha filha, é desse. A gente parou aqui pra comprar galeta, só que não tinha galeta assado ainda. Aí a gente teve que vir nessa outra banca aqui, né? Já perto de onde a gente ia ficar, né? Aí eu disse, Maguila, tu vai querer toscana? Quando ele disse, vou, aí eu mandei o rapaz colocar três toscana e um galeto. E a gente acabou que nem comemos esse galeto todo, viu? Minha filha, vocês vão ver aí o que é que vai acontecer, viu? Aí a gente veio pra essa praia aqui, gatas. Quando chegou aqui, tava muito cheia. O coqueiro que a gente tava pretendendo ficar, tava cheio de gente, minha filha, que aqui final de semana, vem muita gente pra cá, cada um traz a sua cadeirinha e traz também sua churrasqueira, minha filha. E aqui faz a festa, viu? Aí a Maguila disse, vamos ficar aqui na areia. Eu disse, ô Maguila, piquenique na areia. Vai vir um vento e vai encher as comidas todinhas de areia. Tem que ser na grama. Aí também a maré tava enchendo, minha gente. Eu digo, Maguila, vamos subir, porque daqui a pouco essa água vai bater aqui e a gente vai ter que sair de todo jeito. A gente veio procurar um lugarzinho, minha filha. Só que como tava muito cheio, gata, então não tinha coqueiro assim, com sombra mais, né? Os únicos coqueiros que tinha tava sol. Tinha esse daqui que tava até com a sombrinha, mas quando eu olho pra cima, minha filha, o bicho tava todo carregado de coco. Eu digo, Maguila, se um coco desse cai na minha cabeça, eu não morro. Eu digo, não, vamos sair daqui. E vamos deixar pra vir um dia na semana pra gente poder montar essa rede aqui. Porque ali é perfeito, viu, gata? Pra poder montar a rede. Só que aí tem que ser dia de semana, né? Ai, gata, quando chega aqui, minha filha, nessa outra praia, ele começou a querer ir comigo até o fim. Eu digo, Maguila, deixa eu descer, porque isso aqui é areia. E a areia, a moto fica emperrando. Ele, não, vamos até o fim. Eu sei que eu desci, minha filha. Olha só, o pneu da moto, chega, tava passando direto. Aí ele começou a dizer que eu era frescurenta, que eu não sabia onde eu queria ficar. Eu digo, meu filho, eu quero ficar em um canto que dê pra gente montar a nossa rede, que dê pra gente ficar na sombra tranquilo. Quando chegou aqui, minha filha, ele achou um coco seco. Aqui é cheio de coco seco no chão, minha filha. Aí sempre que a gente vem, a gente fica catando, né? A gente pega o coco, balança. Se tiver água, a gente já traz. Ele nem conseguiu abrir, minha filha, porque é o seco, né? É mais difícil de abrir. O verde, ele ainda consegue abrir batendo. Ele esqueceu de trazer o cabujorge dele. Gente, cabujorge é uma faca que ele tem. A faca é parecida com a faca do Rambo, viu? Aí como ele não trouxe, ele pegou também, não abriu, né? E no meio do caminho, a gente comprou dois cocos verdes. Aí eu trouxe uma faquinha de serra pra poder abrir o coco verde, né? Eu pedi pro rapaz tirar aquele miolo do coco. E aí fica mais fácil pra abrir com a faca de serra, né? Aí eu trouxe laranja cravo, melancia. A gente comprou um galeto também, minha filha, no meio do caminho. Como vocês viram, né? Que eu falei pra vocês que comprou um galeto. A gente, a rede, a gente não montou. Porque depois que eu vi que não tem como montar, porque só tem uma corda. Aí tem que ser duas cordas, porque tem que pegar uma do lado, outra do outro, né, minha filha? Olha pra aí, o meu noronho nem pensou nisso, minha gente. Porque aqui em casa, a gente bota no gancho. Como aqui não tem gancho, então precisa de duas cordas. Resumindo, vou ter que comprar outra corda, viu, minha filha? Não vai ser dessa vez que eu vou montar a rede. Olha aí, gata, os coco. Tá vendo como é que tá aí, ó, tudo engateado. Aí guardei o lixo, né, minha filha? Se não é uma guilapira. Eu não posso jogar nada aqui, minha filha. Que ele vir, não, guarda o lixo. Esse aqui é o galeto, viu, minha filha? Olha aí. Chega, tava quentinho. Ainda veio duas farofinhas. E resumindo, a gente nem comeu esse galeto todo, viu? A gente teve uma visita. E eu acho que já dá pra imaginar qual foi essa visita, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Maguila falando. Eu não sei pra que eu trouxe fruta. Pra que esse monte de fruta? Meu menino vai comer fruta. Eu digo, você não vai não? Pois eu vou comer fruta, viu, meu filho? Que eu sou lá que te date. E ele não comeu não mesmo, viu, minha filha? Só comeu o galeto mesmo e a Toscana. Agora na Toscana, ele saca a bola na Toscana, viu? Você não imagina, não. Ai, gata, é a rede. A gente não motou, mas a gente usou a rede do mesmo jeito pra poder forrar aqui. Pra se deitar. Se viu, se viu sim. E muito, viu, gata? Olha só. Menino, quem mais descansou foi a gente aqui hoje. Nessa praia, viu? Olha quem não queria comer. Vocês viram aí, ó. Ai, minha filha. Tava até roendo os ossos. Quando pensa que não, minha gente. Olha quem chegou aqui, viu? Toda vez que a gente vai pra praia, aparece um cachorro. Acho que é porque a gente só anda com comida, não sei. Mas aonde a gente chega, ou praia, ou quando a gente vai naquele lugar de lanche, sempre aparece cachorro. Vocês veem aí nos vídeos, né? Menina, é raro que não apareça. Olha ele sentindo o cheiro. Eu tinha jogado uns ossos ali naqueles matos. Ah, pois ele não. É ela, minha gente. É uma cadeira. Sentiu o cheiro dos ossos. E não é que ela foi atrás e achou. Agora a bichinha só quer carne, viu? Só quer carne, minha filha. Não quer, não. Fruta, não. Joguei fruta pra ela. Ela nem triscou. Diga, olha, pelo menos o meu ainda come banana. Mas ela não quer nada, não de fruta, não, viu? E a patinha dela, a patinha dela, se não me engano, é a esquerda. Ela é deficiente. É meia troncha a patinha dela, minha gente. Só que ela anda direitinho. Só que dá pra ver que ela tem uma deficiência, né? Ó, vocês viram aí a carne. Aí eu disse, ó, Magrida, tu vai querer ainda esse galete? Depois que a gente tinha terminado de comer, tava todo mundo panzinado, né? Magrida, eu disse, eu não quero mais, não. Não sei o que ela disse, quero mais, não. Ele disse, então vou dar pra ela. Aí saiu dando pra ela. Eu sei, minha filha, que ela saiu daqui, foi panzinada. E outra, viu? Assim que a carne acabou, ela fez dum. Ninguém não viu mais cara dela, não. Eu digo, eita, que essa daí é a melhor amiga do homem mesmo, viu? Enquanto tiver carne. Aí depois Magrida disse, ó, Miriam, vamos deixar ali na areia, que é melhor pra ficar mais perto da praia. Aí a gente forrou aqui, ó, a canga e a rede. E aqui a gente ficou, minha filha, a tarde quase toda, viu? Deitada aqui e admirando a paisagem. A gente nem tomou banho, mas a gente ficou só assim, ó. E como eu disse a vocês, né? A maré tava cheia, cheia, cheia. Eu tenho medo de entrar nessas águas violentas. Então a gente veio mais só pra apreciar a paisagem mesmo, né? Nessa hora aqui, Magrida tava ouvindo ali um rock, viu, gata? Só no sonzinho. Ele gosta de rock, viu, minha filha? Ele gosta de pagode também. De vez em quando eu pego ele escutando aquele Zeca pagodinho. E um dia desse, tava me chamando pra ir pro forró. Eu digo, mas menino, eu não sei nem dançar. Por que é que eu vou pro forró, Magrida? Ele disse, eu arrasto você. Eu digo, mas eu vou pagar pra ver uma cena dessa. Só eu mesmo pra dançar no meio do povo. Gente, que eu sou vergonhosa. Ai, gata, aqui a gente já tava juntando as coisas pra gente ir pra casa, viu? O sol já tava indo embora aqui nesse momento, como vocês tão vendo, né? Aí a gente pegou, juntou ali a rede, juntamos tudo e pegamos o nosso rumo, né? E o coco, que não pode faltar, né? Tava eu andando, dessa vez eu não fui não montada, não. Eu digo, você vai montada até lá na frente. Que eu vou andando até na pista, que eu não vou passar por aquele negócio mais, não. Quase que a gente levava uma queda, me fez, na moto. E essa praia que a gente veio, gata, ela é uma praia muito violenta, né? Mas aqui em Maceió tem praia também, várias praias com água parada, né? Como vocês já viram que eu fui, né? Olha só aqui, gata. Essa aqui é um rio que dá encontro com o mar. Também já vim pra essa, só que olha só como tá a dia de hoje. Topado, me fez, não tem nem onde ficar de tanta gente, né? Aí quando chegou em casa, a Maguila já veio de cascar o coco, viu? Ele é mais rápido do que ligeiro pra de cascar o coco. Eu digo, meu filho, já é acostumado, né? É selva. Ah, minha gente, não sabe não, viu? O Maguila, quando era adolescente, já plantou cada uma, viu? Por isso que ele tem prática de subir em pé de coco, tem prática de cascar o coco sem facão. Um coco verde, minha filha, ele pega um coco verde, ele bate no coqueiro e abre o coco e toma água. Eu digo, mas menino... Enquanto ele tava aqui de cascana, eu fui lá dentro pra pegar a comida dos droguinhos, que eu já tinha deixado pronta. Eu digo, olha, quando a gente voltar, já vai tá frio. Foi dito e feito. Quando a gente voltou, tava morninho. Aí eu fui, coloquei pra o Scooby. E olha só a ração, minha filha. Eu tinha botado antes de sair, pensando que o pirulito ia comer. Mas ele não comeu, minha filha, de jeito nenhum. Ele sentiu o cheiro da comida que eu tava fazendo. Com certeza. Sabia que hoje ia ter comida boa. Quando acabar, não quis nem triscar a ração. Digo, mas seu cabra de pé, o pirulito tá muito safado. Viu, minha filha? Eu faço comida pro outro, ele quer comida também. Mas sendo que ele come ração. Maguila já tinha descascado o coco aqui. Minha filha, agora sim. Pode simbol tomar seu banho. E eu quero pedir pra vocês que não é inscrito no meu canal. Que se inscreva. E aproveite e deixe o seu like. Impedimos que o coco se estragasse lá na praia. Minha filha, porque se não fosse a gente, esse coco aqui ia ficar estragado lá. Porque ele ia murchar e ninguém ia pegar, né, minha filha? Então, toda vez que a gente vai pra essa praia, a gente sai catando, viu? Ó. Tá bonzinho, minha filha. Tem água. Aí a gente sai balançando o coco. A gente vê que tem água. A gente pega e traz. E tinha mais, minha filha. Só que a gente não sai balançando tudo, né? Porque fica ruim de trazer de moto. E agora, minha filha, eu vou finalizar o vídeo aqui, viu, gata? Eu vou tomar um banho agora. Lá vai esse cabelo. Olha como ele tá. A maresinha da praia. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.